Música O Serviço de Saúde, doutor Cândido Ferreira, premiou as melhores reportagens de 2018 sobre a instituição nas categorias TV, Rádio, Mídia Impressa e Web. O projeto Maluco Beleza que teve essa iniciativa de premiar, que é composto por usuários da saúde mental e comunidade e a intenção é simplesmente reconhecer o trabalho que os nossos colegas jornalistas fazem e também falam da nossa instituição, que é tão importante falar sobre a inclusão e a saúde mental. Esta é a 14ª edição do prêmio. Pela primeira vez, a TV Câmara Campinas vence na categoria TV com duas jornalistas. A Mina Abreu com o programa Meu Ambiente e o quadro Giro Ambiental e a Graziele Geronde com a reportagem da Mostra Mais Sustentável. Eu conheci histórias incríveis. Essa matéria, ela falou de moradores de rua que ajudaram a fazer um dos ambientes da Mostra Mais Sustentável, que era a antiga Praça dos Pelados. Então eu conheci dois moradores de rua e um deles tinha uma história sensacional, que ele veio de São Paulo a pé até Campinas para conseguir tratamento e através desse tratamento ele conseguiu participar dessa Mostra Mais Sustentável e isso mudou completamente a vida dele. Presente desde o início do projeto, a Silvana, que é recepcionista no serviço de saúde, diz que este projeto é a realização de um sonho. Para mim representa, Gabriel, muita coisa, porque antes de eu adoecer lá atrás, há 30 anos, eu pretendia fazer uma faculdade de publicidade e propaganda na área de comunicação e eu acabei realizando esse sonho aqui dentro. É a representação da voz destas pessoas que no passado foram caladas. Eu sou uma pessoa que eu passei por antes, antes da luta, eu sou também do movimento da luta anti-municomial e eu passei antes da reforma e eu passei por camisa de força, quer dizer que eu sei realmente o que eu senti na pele o que é passar por tudo isso. O programa Meu Ambiente e o quadro Giro Ambiental, apresentado pela repórter Mirna Abreu, foi produzida pelo Pedro Orioli, passou pelo processo de edição do Ricardo Brunetti e teve como cinegrafistas Ellen Schmidt e Renato Campos. A reportagem da Graziele Geronde também foi produzida pelo Pedro Orioli, editada pelo Ricardo Brunetti e como cinegrafista Jefferson Marsola. As matérias que foram sobre a amostra mais sustentável aqui no Cândido Ferreira e foi super importante, o Maluco Beleza, quando eles selecionaram essa matéria, eles acharam super interessante como que vocês colocaram essas matérias e poder mostrar esse espaço ressignificado por esse projeto da amostra, para a gente é muito importante, porque a gente quer mostrar esse espaço para o público, para que a gente possa fazer locações e mostrar como ficou bacana.